Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui, não sei quem tá me vendo almoçando, não sei quem tá me vendo, enfim, no intervalo ali do trabalho, da escola, mas muito obrigado por estar aqui, agradeço sua audiência, agradeço o seu view. Agora deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui sobre esse tema, porque eu acho um tema muito importante, porque da maneira que foi tratado depois do jogo esse assunto, eu acho que eu precisava me manifestar, porque nem tudo é 100% bom e nem tudo é 100% ruim, e absolutamente nada, 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 nada na vida. Se você tem uma situação ruim, no mínimo você aprende, se você tem uma situação boa, você sabe que em algum momento ela vai acabar, então acho que a gente precisa refletir, não existe um personagem que seja 100% culpado de uma má atuação, ou um personagem que seja 100% responsável, acho que a gente tem que entender que existem oscilações dentro dos 90 minutos de jogo, e foi isso que aconteceu com o nosso treinador Bruno Lazzarone. Mas eu acho que a gente precisa entender primeiro o contexto para depois avaliar a partida do Bruno Lazzarone. Lazzarone vem de duas derrotas, ele não esteve no primeiro jogo contra o Oceanorte, mas fez os trabalhos em Viamão junto com a equipe, mas não deixa de ser um profissional recém-chegado no clube. Não dá para ignorar que o Bruno Lazzarone não tem três meses de atlético, sabe? Então é muito cedo para a gente fazer qualquer avaliação sobre um treinador que, pô, primeiro, ter confiança do Paulo Alto Ouro, e eu acho isso muito válido, confio muito no tato do Alto Ouro. Dois, é um cara que estava em um clube relevante do futebol brasileiro, não é um clube tão expressivo, mas um clube relevante por tanto tempo, então alguma qualidade ele tem. Então eu acho que o tempo de casa do Lazzarone é muito curto. Talvez ele não estivesse que ter o projeto de aspirante, que é um projeto tão importante para o Atlético, em relação à receita, ao poder de revenda, mas também reforçar a equipe principal. Talvez se ele chegasse como um auxiliar e visse outro profissional tocando esse projeto, poderia ser até mais saudável para ele, não receberia tanta porrada, não receberia tanta crítica. Mas não, resolveu encarar o projeto, já tinha perdido o primeiro jogo com o Antônio Oliveira, num jogo insalubre, não tinha banco de reserva para todo mundo, campo ruim. Então já tinha uma situação ali de pressão, enfrentou dois times que tem qualidade, o UFC Cascavel tem qualidade, o Operário tem qualidade, mas ele deixou uma impressão muito ruim depois da goleada sofrida contra o Operário. E reforço, era um jogo que se o Atlético sai na frente numa chance que teve com o Mingote, poderia ter sido outro jogo, poderia ter sido outro destino para a partida e para o Atlético. Então não vou falar que o Lazzarone foi só azarado, mas acho que o Lazzarone não teve o contexto a favor dele, apesar dos dias em Viamão, trabalhando junto com o Antônio, trabalhando junto com o Alto Olho. Então acho que, como eu falei, existe o lado bom, mas também existe o lado ruim, que pode potencializar ao contrário, não sei qual termo utilizar no momento, mas potencializar ao contrário, ou despotencializar esse início de projeto. E a gente sabe como o futebol brasileiro é, como o treinador precisa chegar no clube e dar uma resposta rápida. Então ele tem uma das principais gerações de aspirantes na mão, não conseguiu dar resultado nas duas primeiras partidas, foi goleado por uma equipe de Série B, que ano passado, por exemplo, a equipe de Eduardo Barros, ganhou com facilidade na casa dos caras. Então era muito adverso o cenário, mas ficou pior ainda, quando no meio de semana o Antônio Oliveira chega contra o Cascavel, mesmo sendo o time mais fraco do campeonato, mesmo tendo a equipe reserva, e faz uma partidaça, faz uma partida influenciando no jogo, arranjando soluções, buscando alternativas que podem ser utilizadas mais à frente nas principais competições. Então o próprio Antônio botou uma pressão no Bruno Lazzarone, então ele entrou hoje no jogo precisando dar uma resposta. Até mesmo na live que eu fiz aqui, muita gente falando, ah, o que está faltando é o português, o que está faltando é o Antônio Oliveira, e não é bem assim, não é bem assim. Da mesma maneira que o Antônio acertou muito e vem no início empolgante, o Lazzarone também tem seus acertos, apesar de uma estratégia que eu não concordo muito, mas ele pode ter os seus motivos. Então vamos lá, vamos falar especificamente do jogo contra o Rio Branco, porque foi uma partida que o Atlético começa mantendo uma estrutura tática que o time do Antônio Oliveira vem utilizando, que é qual estrutura tática? Uma saída de três, com o Alvarado sendo esse primeiro volante, que por exemplo o Richard é na equipe principal, e a dupla de zaga, ok? Liberando os laterais, a gente vem comentando aqui no canal como os laterais vêm tendo muita influência no jogo do Atlético. Dois jogadores mais recuados vindo buscar a bola para fazer uma saída de bola mais qualificada no jogo apoiado, e os pontas vindo para dentro para virar armadores, para virarem jogadores de centro mesmo, enquanto os laterais aproveitam o corredor e um centroavante. Então o Atlético fez no primeiro tempo uma partida sólida, criando oportunidades, uma grandíssima atuação do Jajá, e deixou a seguinte impressão. A qualquer momento pode sair o gol porque o time está jogando bem. A questão é, na volta do intervalo a gente perde o Jajá, que era a peça central, talvez naquele momento o melhor jogador da equipe. Você tinha o Elias Carioca, você tinha o Matheus Anjos, você tinha opções para manter a estrutura tática. Mas o que ele fez? Ele apostou mais ainda no jogo pelas laterais e botou dois atacantes de área, ou camisa nova, ou centroavante, como você quiser chamar. A questão é, o jogo do Atlético, que era um jogo de repertório na primeira etapa, finalização de longe, finalização de dentro da área, cobrança de falta, bola aérea, virou um repertório pobre de só bola aérea, só cruzamento, só tentativa de antecipar a zaga do Rio Branco que vinha fazendo uma boa partida. Então, involuntariamente, porque eu não acredito que ele tenha pensado em fazer isso, o Lazzarone deixou o jogo dele mais pobre, e uma estratégia que não vinha dando certo, como eu falei, o contexto não ajuda. Você pode ter uma ideia, mas se o contexto não ajudar a sua ideia, vai ser uma bosta, vai ser uma bosta. E ele tinha um time muito físico do outro lado, com uma zaga altíssima. O Atlético não foi atrás do Matheus Babi à toa. O Atlético foi atrás do Matheus Babi pelo seguinte motivo. Cara, você tem três atacantes que nenhum tem a característica do Babi. que é o jogo aéreo, que é esse confronto com os zagueiros. Mingote e Bissoli são atacantes menores. Então, qual é o sentido? Institucionalmente, pela movimentação que o clube fez no mercado, não faz o menor sentido. Sabe? Então, a partir desse jogo, que eu não entendi, pro Lazzarone pode fazer todo sentido do mundo, tenho certeza que ele entende muito mais de futebol que eu. Mas eu não entendi, eu fiquei pensando. Cara, tá pobre, não faz o menor sentido. Então, ele errou nessa mudança. Ele tinha um contexto jogando do lado dele, o time vinha jogando bem, ele mudou e piorou. O Atlético criou pouquíssimo na segunda etapa, muito por essa falta de repertório. Teve o pênalti, tudo bem, uma chance ou outra, mas, no geral, foi uma atuação pior que na primeira etapa, até o momento que o Lazzarone sai do erro e vem pro acerto. Como eu falei, nem tudo é 100% erro e nem tudo é 100% acerto. Se a gente começar a ver a vida assim, entre erros e acertos, cara, fodeu. Fodeu. O WhatsApp tocou aqui, peço perdão. Se tocar de novo, peço perdão de novo, mas eu preciso seguir o vídeo. Então, não dá pra levar a vida de maneira tão extrema, 880 assim. Aí, tocando de novo. 880 assim. Inclusive, o Vitor Machado. Então, como o Bruno Lazzarone acertou? Ele fez o seguinte. Ele pegou. O Vinícius Cauê botou no lugar do Denner. Como essa mudança melhorou o Atlético? Além da entrada do Matheus Anjos, né? Mas acho que o Matheus Anjos não foi tão fundamental. Eu já vinha pedindo pro Atlético apostar nessas dobradinhas de lateral com os jogadores numa primeira linha e na segunda. Só que o Lazzarone foi tão ousado que botou o Jaderson na terceira linha. Inclusive, na coletiva, ele falou que vem treinando o Jaderson mais à frente. Então, pode ser uma mudança que a gente vai acompanhar nas próximas partidas de ver um Vinícius Cauê mais atuante ou o João Vitor, um Raimar. Enfim, ver o Jaderson mais livre num lugar que ele pode ser mais criativo. Aproveitando a boa partida do Jaderson, você tinha agora, não o meio campo mais congestionado, mas três jogadores à frente. Então, você teve presença ofensiva. Tendo presença ofensiva, o que aconteceria? Dois zagueiros acabariam sendo confrontados pelos dois atacantes de área. Ficaria sobrando mais um jogador que provavelmente o lateral teria que fechar. Então, o Jaderson causou o seguinte, um contra um muito importante. Sabe? A zaga do Rio Branco via se sobressaindo sempre com cobertura. Quando o Jaderson vira esse terceiro atacante, ele tira essa cobertura do jogo. E o que acontece? O que acontece? O Vinicius Cauê aparece como elemento de surpresa. Então, não foi uma mudança que eu imaginava. Quando aconteceu, eu não entendi absolutamente nada. Mas eu acho que deu certo essa dobradinha, essa mudança de perspectiva. E eu acho que é uma mudança de perspectiva que vem sendo pauta ao longo desse início de temporada do Atlético. Quando você sai do óbvio e acaba dando certo. Quando você joga contra o Alcance e tira a questão do cara de velocidade, busca um meio mais físico, um meio mais de controle de jogo e leva a partida numa tranquilidade absurda, você foge do óbvio. Quando você joga contra o Cascavel trazendo os pontos pra dentro, botando o Azevedo como armador e liberando os laterais, você foge do óbvio. Quando você bota um Vinícius Cauê em um Jaderson e traz mais presença ofensiva num jogo que você estava sendo engolido pela estratégia defensiva do adversário, você foge do óbvio. E é isso que a gente busca dos nossos treinadores. Fugir do óbvio. Você tem hoje qualquer clube estudando minuciosamente cada movimentação de cada jogador seu. Se você não fugir do óbvio, aquele clube vai saber como o Mingote ataca espaço, como o Jajá se comporta na entrelinha, como o Reinaldo é um jogador que busca o drible a todo momento na ponta, então a gente tem que entender que existem profissionais, às vezes bem capacitados, em equipes menores, tentando trazer mais capacitação, trazer mais ideias, mas trazer mais ferramentas pra você ser derrotado. Então, o futebol mudou, não existe mais bubo e fugindo do óbvio, o Atlético segue a sequência de vitórias, já são três vitórias, um cenário muito positivo e dar uma leveza muito maior pra esse projeto de aspirantes e pro trabalho do Bruno. Então, o Bruno errou, o Bruno acertou, mas no final das contas, tudo deu certo. E assim como os jogadores jovens, é um treinador que recebeu uma oportunidade muito grande, uma missão muito grande, e vai ter muito trabalho pra lapidar várias peças que o Atlético pode contar com a equipe principal. Então, é legal a gente entender o que não deu certo, mas também é legal a gente valorizar o que deu muito bom. Então, é isso. Eu queria trazer esse vídeo pra abrir a cabeça de vocês, o pensamento de vocês. Beleza? Tamo juntando, rapaziada.